E aí no canal, hoje vai ter mais um vídeo dançando na carreta da alegria E eu vou dançar a música Apaga Luz e Falou E aí Tchau. Tchau. E aí galera, esse foi o vídeo e mais tarde vai ser mais um vídeo, é sete anos da noite, eu tô aí e falou.